Olá, eu sou Spencer, FNDCT News está no ar, mais uma edição do canal Inova Plus, fazendo notícias disponibilizadas na internet no período de 29 de outubro a 4 de novembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal, é rápido e grátis. Se você já está inscrito, então massa, muito obrigado pela força. Aproveita também, aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Toda semana uma dezenda de novos vídeos e, quando gostar, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Os destaques de hoje são os seguintes. 1º de novembro, prorrogados prazos de medidas provisórias que retém recursos da cultura e da ciência. Portal Agência Senado. E 4 de novembro de 2022, cientistas esperam que o próximo governo reverta corte de verbas. Portal do Valor Econômico. Vamos às postagens de hoje. A primeira postagem de hoje é do portal A Gazeta News. 29 de outubro. Corte de verbas na ciência prejudica toda a população, alertam cientistas. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, advertiu que os cortes no orçamento da ciência e tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos importantes da população, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, SEMADEM. A presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC, Helena Nader, defendeu uma política de Estado para a educação e a pesquisa científica. Ambos participam de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Participaram, quero dizer, na quarta-feira 26 para discutir o impacto da medida provisória MP 1136-2022, que limita o orçamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Segundo a postagem de outros, disponibilizada na Agência Senado e reaplicada nos portais Senário-MT e Notícia Marajó. 1º de novembro, prorrogados os prazos de MPs que retém recursos da cultura e da ciência. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu prorrogar por 60 dias a vigência de medidas provisórias MPs 1135 e 1136-2022. O ato foi publicado no Diário Oficial da União da terça-feira 1º. A MP 1135-2022, editada em agosto, adiou para 2024 o início do cumprimento da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 1.95-2022, e da Lei Aldir Blanc 2, Lei 14.399-2022. As normas destinam cerca de R$ 13,86 bilhões aos setores da cultura e de eventos previstos, muito atingidos pela pandemia. Já a medida provisória 1136-2022, também publicada em agosto, reterou recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, foi criado em 1969 e é uma das principais fontes de financiamento para o fomento à ciência, tecnologia e inovação no país. A terceira postagem de hoje é do portal Demianópolis, 3 de novembro. O Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil é aberto no Espírito Santo. Até 20 bolsas de pós-doutorado júnior PDJ, com 24 parcelas cada, auxílio-instalação e auxílio-deslocamento, além da possibilidade de poder pedir até R$ 50 mil em auxílio financeiro, são benefícios que os programas de pós-graduação PPGs Capixabas poderão receber para o desenvolvimento de projetos de pesquisa por meio do edital 25-2022 da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES. Em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ao todo, R$ 3 milhões estão disponibilizados para edital, sendo R$ 1 milhão proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, FUNCINTEC, e R$ 2 milhões, oriundos do Termo de Execução Decentralizada, TED, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Quarta postagem de hoje, vem do SBPC, 4 de novembro. O Som da Ciência traz debate sobre orçamento da pesquisa científica. Os bloqueios promovidos pelo atual governo, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, podem drenar R$ 6 bilhões, de um total de R$ 9 bilhões, dessa que é a principal fonte de financiamento da ciência brasileira. O novo episódio do podcast O Som da Ciência, que já está no ar, traz esse assunto que foi discutido em audiência pública na Comissão da Ciência e Tecnologia, CCT, do Senado, no dia 26 de outubro. Requerida pelo senador Jean-Paul Prats, PT, Rio Grande do Norte, a audiência reuniu especialistas e representantes da comunidade acadêmica e científica para analisar os efeitos da MP1136-22, que restringiu a utilização do FNDCT. Quinta e última postagem de hoje, vem do portal Valor Econômico, 4 de novembro. Cientistas esperam que o próximo governo reverta cortes de vertes. No fim de agosto, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro bloqueou recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, principal fonte de financiamento da pesquisa no país. As dotações, que geravam em torno de R$ 9 bilhões, passaram para R$ 5,5 bilhões neste ano. Estas foram as postagens do Informativo FNDCT News, uma produção do canal Inova Plus. Não se esqueça, se ainda não fez, de fazer a inscrição em nosso canal. E os links para o conteúdo integral das notícias estão abaixo na descrição deste vídeo. Não deixe de consultar. Mais uma vez, muito obrigado, paz e saúde a todos. e espero contar com vocês na próxima edição do FNDCT News. Até a próxima.